O pedido foi feito ainda no mês de julho de 2016 pelo Ministério Público do Maranhão, por meio da 5ª Promotoria de Justiça Especializada da Comarca de Santa Inês, que atua no controle externo da atividade policial. A promotoria requereu a interdição da única cela da 7ª Delegacia Regional de Santa Inês. Os motivos alegados seriam as precárias condições físicas e sanitárias da cela. Após o pedido, o prédio e a carceragem até já passaram por reformas e as condições de alojamento dos presos melhoraram muito. De acordo com a decisão judicial e até a comunicação do Governo do Estado, que tem o prazo máximo para acontecer em até 10 dias, a Delegacia Regional de Santa Inês fica impedida de receber presos de pelo menos outros seis municípios da região. A partir de agora, quem for preso aqui no município de Santa Inês ficará na carceragem pelo prazo máximo de 24 horas. E logo após os procedimentos, será transferido para o presídio do município. Ainda de acordo com a decisão, a juíza determinou a imediata transferência de todos os presos provisórios que não sejam da comarca de Santa Inês para as cidades de origem, ou na impossibilidade de cumprimento dessa determinação, que sejam transferidos para outras unidades prisionais. A nossa equipe tentou conversar com o delegado regional Ederson Martins sobre a decisão judicial, mas o mesmo ainda não foi autorizado a falar sobre o assunto. Por enquanto, alguns presos ainda estão ocupando a cela da delegacia. A medida passa a valer após o Governo do Estado receber a notificação da decisão.